SEGURRAÇA Como é que é pessoal? Bem aqui é que eu falo R$ Seja bem vindo mais ao vídeo canal deste novo vídeo Será mais que estamos aqui no Badline E bem ver o que vai correr estou aí com o Crotas e com o Léo E era boa, tudo bem? E aí pessoal, aqui é o Krodic Thrill, mas eu vim pro canal do Guero. Bem, já sabem, vinham pra trás de mim, que é o spotzinho. Não peguei nada, mano, porra. Oh, já estou sem. Raios, onde é que tu estás, mano? Vou para aquele sítio onde eu vou sempre. O Krodic está atrás de mim. Vai para o meio Léo, vai para o meio Léo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Espera, não é ali? Não. Olha aqui, caralho. É aqui, Léo. Putz, filha da puta. Assim, já está bem. Ai, Deus do céu, caralho. Não estão também muito merda. Vamos pôr um pouco para o Canguru do Minutoiro. Estás pôr para o Leste. Ok pessoal, vamos lá. Estamos de 33. Isto é um moleque novo. Só para o Phantom. Não, não. Isto não é noob. Isto é para o player. Oh, vem, vem, vem. Caralho é que toma? Calma, tu não tens arma. Aqui, vou pegar essa arma aqui. Toma, toma. Digente, peguei uma machada. Toma, toma aí a espada. Cheguei, venham aqui, venham aqui, venham aqui. Olha, caralho. Cradex, toma esta, toma esta. Ah, tu tens machada, tens machada. Venham aqui, venham aqui. Eu vou usar a espada de gol que dá mais rápido. Este spot aqui é bem bom. Eu venho sempre aqui em todos os SCs do MCG. Ah, não precisa de petrol, está aí. Põe o Léo. O Léo bateu você. O Léo é que é? O Léo é que é? O Léo é que é? O Léo falou que você é chato e ia matar você. Ok, está aí a espada de madeira, quem é melhor? Tem uma resistência e o carácio. Dá-me Cradex. Ah, ok. Bora lá. Vamos para aqui. Alguém precisas de alguém se dar com um cana de pesca? Eu! Oh o barco! O que é que é o barco? O barco não tem nada, é assim Como é que saltas para o ninho? Que reis lembras do avião? Ai vocês estão nessa ponta? Não, vamos na ponta do Timanel Na cona do Timanel Na cona do Timanel Olha onde é que eu to? Pareceu um louro falando agora Caralho, onde é que eu to mano? Nossa! Sou fera Pois pode despegar em QG Quem que é? Quem que é barco de pesca? Fala lá ai, a comunidade BR é melhor todas? Não É qual? É português cara cesara Não Isso é para rir ou é para chorar? Cara, comunidade portuguesa do YouTube é pior de todas Eu to falando do YouTube claro, do YouTube Ah, o Venom né? É verdade É verdade Oh, alguém quer um vara de pesca? Eu já tenho Vara de pesca eu tenho Daí, tu sabes usar ou não? Já não tens cana de pesca ou estúpido? Eu tenho mas é para eu depois fazer o coiso porque eu não consigo usar o bug no meu PC Eu tenho um Iron já Só para quem quer saber a história do Léo é ler uns papilas Cala a boca chupila de merda, filha da puta, cala a boca Eu já fiz cheque-se com a pessoa Oh, que boa Depende da setora Então eu vou só quem me dá a ter filha Qual é a questão de que eu vou meter? Crotix vem a preta, aprende Crotix Cuidado que era o cara ali em casa Ai, não deixe eu morrer Eu também Ah, não, necessitaram vida, boy Ah, Bodred E ele Eu estava a ouvir os hits Vamos no avião Temos que fazer o parkour lá Bora lá, vai Respes, podes tentar Filha da puta Puta, meu O Respes veio a soltar por ele para trás Sinto comida Vai, vai, vai Vai, cala a boca Eu estou indo para o avião Estou indo lá para o avião Olha, você tem duas espadas de iron Eu estou com uma espada de pedra Fora, carai O que? Onde é que eu estou? Estás aqui, ô estupeza do caralho Eu estou indo lá para o avião Quem vai vim? Pegue a espada de pedra Eu quero, eu quero, eu quero Tá lá, fala para o cara Tens comida Eu tenho Dropei, dropei, pão Oh, drobou o chest Oh, mais um iron, um GG Ah, bom Já consigo fazer Já dá para fazer espada para todos Do iron Se venham aqui na montanha lá do aeroporto É que tem um avião lá Olha, mais um iron Sou o iron man Mime boy Para de fazer a armadura boy Não estou fazendo nada Filha da puta Estou estúpido ou o que? Estou vendo dois noob lá embaixo Estou vendo dois noob lá embaixo Eita boy Não estou fazendo nada Cabrão Olha onde que eu estou Olha para cima Olha para cima Onde que eu estou? Estou fazendo música aqui com os blocos Senhor do céu Só o crepão É uai Você é astronauta, cara É uai Você é astronauta, voa Sua puta clarada Para Isto é só amor pessoal Olha a minha, olha a minha armadura boy Olha a minha tua, cabrão de merda Oh vó, é o leão Está a me bater É bullying Alguém quer me botar um? É bullying Está a me fazer bullying? Bullying animal Aqui eu vou precisar de ajuda Porque eu vou entrar aqui e vou ficar preso Eu, eu tipo Eu, eu tipo Olha o meu chest aqui Morri igreja Eu morri, não estou a brincar, voa Nem se quer aparecer aqui que morres Estou estúpido Ah ok, estou a ver Estás no avião? Não, estou em Porto Alegre Ah ok Ainda bem Ah, o que aconteceu aqui? Estou preso Não, não estou Calma, calma, calma Eu já vou abrir Já saí Ah ok Eu vou fazer aqui Eu tenho que ter as espadas de iron Eu quero uma Eu tenho dois iron Eu quero uma Não, não faço mais espadas de iron Nananana 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 Eu vou assistir É outra polo Está aí, está ali, olha ali Tem algumas flashes Chega aí, leão Chega aí Toma aí, toma aí a tua espada de iron Também para dar mais um filho da puta Eu tenho isqueiro Alguém quer pegar foguinho? Também tenho isqueiro Também tenho isqueiro Ai Toma bem feita Desse pode eu Oh, os BRs são acima Pulei Morreste? Não Quem vai pelar eu? Ras para, vó Já não estou fazendo nada Puta puta Estou fora Eu estou com quatro corações Caralho E eu com isso? Olha o que é pecado fogo Vem, oh cabrão de caralho Olha, olha, olha Já estou... Vem, leão Estou com um dos golden levels Puta puta Ai Ai Eu também Dá Olha o visto O viado tá... O viado tá na árvore Ah, ai Oh Gatos voarem no mãe Gigi, vou matar Vou matar esse dread Vou matar ele Vou ter que pegar... Apanhar... Comer uma golden apple Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vai morrer, é o quê? Vem lá É a put*** Vem lá Vem lá Vem lá Ai Eu vou morrer Vai 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 3, 2, 1 Vai Não, dá agora, dá agora Eu vou pegar o paulo Daí, daí Daí, daí Não tô, pá, tenho que comer Volta pra trás, volta pra trás, chega atrás Atrasa, 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 isso, isso Vem, 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 vem agora, vem agora, vem agora Vou pegar ele por frente Achei um lugar escondido aqui no Fiche, legal Calma, calma Faz aqui o gajo pra lá Gastar a vara assim um pouco Agora já deve estar com o menos 4 Deu a 6 Estamos atrás daquele gajo fular Eu achei um lugar escondido, uma caverna no Fiche Puta que pariu, que parkour foda Oh, venham, quando vocês matem, vem aqui no Fiche Eu gastava menos sur Volte pro Fiche O que quer que você faça? Mas é aqui pra morte Fiche rápido, achei um lugar escondido Tem baú Tá da minha avó a tocar piano? Eu tô aqui no Fiche Cai, eu já te chica pra baixo Também eu? Morri! Avó, fechá aqui a porta Não dá pra ouvir Alguém vai vir aqui? Vem no Fiche Ninguém gosta de si Vem no Fiche Vem no Fiche Vem no Fiche Vem no Fiche Achei um lugar escondido Vem Ok, ok, eu dou um choque aí Vou morrer cara O cara tá full Dima mano Tá full Dima? Os olhos O Fiche agora borrou a cueca O Fiche agora borrou a cueca O Fiche ainda tá a sacar na caverna? Não, eu tô aqui no... Não, então eu vou perguntar ao Fiche Fodeu mano Olha, olha pra mim Fodeu, fodeu, fodeu Estás perto do mar Não eu Estás perto do mar Tchime, focaram Tchime, focaram Tá bem, a primeira Vocês escutaram Tchime, o trânsito Tchime, focaram Tchime, focaram Tchime, focaram Tchime, focaram Tchime, focaram Ok, mas tem que fazer todos os time contrai aos gás, senão os niggas não morrem. Os niggas não morrem. Team flyer no meio, não há team flyer no B. Até assim, mano. Só um flyer. Só um flyer. Nós somos três. Tu já morrestes. Olha, eu vou morrer, morrestes. Sim, mano, eu morri. Eu não sabia. Ou estava o gás ao meu lado, não tinha reparado. Ou também vais morrer. Os gás estão super ou peixe, foda-se. Cargas e gás. Só o peixe vem fazer ser gostado. CORRE A MIA BOOCA! Fica a boca, seu viado. Sempre boy. É o preto. É o preto. É o preto. É o preto do Léo, morreu, né? Ele é nubo. Pronto, é uma merda. É o tipo de Krodek. Então, Krodek, vocês vão cuidar de ver? É que vocês não... Ah, deixa pra lá. Se vocês não se inscrever, o pipi cai. Léo, que é só o meu pai. Viadagem. O Krodek é viado. Assumidamente assumido. Ah, então? Tu és viado. Bem, só vi que eu não sei o que está a dizer. Não sei o que eu não sei o que está a dizer. Oh, Krodek, Krodek, espera.